Mãe do homem da portão, S'amorra de parola, Sã como um rascão nem cãete, Quando a volta, Me bruta, Tretã na ronda, Ducida, A demanda ambecizã, Duce, Ducunha e luce. E pur saccine, e não esquece o nosso rismo, do fundo do cor vem o son de uma penha. O vento, sem andar. O vento, sem andar.